Obras do aeroporto na cidade de Londrina. Vamos falar a respeito deste assunto? Tá chovendo e a situação por lá você já conhece. Quem é telespectador do nosso programa verifica aqui conosco a reclamação dos moradores lá. Olha isso, essa cachoeira de lama de terra que foi removida, retirada ali por conta da própria obra para ampliação da chuva, a ampliação da pista, perdão. E agora com as chuvas constantes que estamos verificando na nossa cidade, parte da terra que foi colocada, juntada ali com essa remoção que fizeram, está escorrendo com lama por toda a rua. Essas imagens são dos moradores ali da região que nos encaminharam para mostrar essa, entre aspas, bela cascata que se formou por ali. Ai, o que fazer? Eles não sabem. A lama que fica ali é em grande quantidade. Você observa aí nas imagens, olha só, tudo isso indo para a galeria pluvial. Essa lama vai secar, vai entupir e aí eu quero ver o que vai ser feito. O que eu gostaria de entender, o que eu gostaria de ter conhecimento, de alguém que entende dessa questão de construção, de obras, não tem que haver uma barreira ali para não deixar que isso aconteça, para não assorear, para não trazer perjuízos à própria infraestrutura da cidade também, ao meio ambiente? Veja só essa situação. Como que isso é possível? Olha só a extensão. Quando a gente fala que os moradores ali estão sofrendo, não é brincadeira não. Olha só, você está andando aí junto com o carro de um dos moradores, lama, 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 quadras e mais quadras, escorrendo pelas calçadas, indo para as galerias pluviais. Veja só, aqui é a terra que a gente está falando para você. São as obras de ampliação do aeroporto. Essa obra começou já há um determinado tempo e visa trazer ao município de Londrina uma melhora muito grande. Mas, por enquanto, está só trazendo pior. A verdade é exatamente essa, principalmente para quem mora lá. Esta situação aqui é de que um caminhão estava lá na obra, foi fazendo até uma limpeza na rua, acontecer uma determinada oportunidade que nós estivemos lá, mas porque me parece que era porque a imprensa estava lá. Porque o tal do Camargo chegou. Nós tivemos oportunidade também, já há um mês ou dois, se eu não me engano, de conversar com o responsável dessa obra. Disse que as coisas iriam melhorar. Nós estamos aqui, sentados esperando. Vocês terem boa vontade para resolver essa situação. Isso está acontecendo agora, lá na região do aeroporto de Londrina. Cadê? Pessoal que fiscaliza, o pessoal que defende, o pessoal... Fica assim mesmo? Ah, mas é para um bem maior... Isso aqui não. Certo, isso aqui não pode estar. Não tem condição. Como que é possível que a população tenha que aguentar isso? Vocês lembram da casa daquela senhora? Ixi, essa matéria já é antiga, acho que a produção não vai nem ter imagens aí, assim, rapidinho para a gente mostrar. Mas a casa da senhora, que tem a casa... Ela escolheu os móveis dela, clarinhos, branquinhos, bege. Tem o estilo que ela gosta. Ela comprou com o dinheiro dela, ela escolhe o que ela quiser. E ela teve que colocar tudo em plástico. Bolha! Porque é tanta terra, naquela época não estava chovendo assim. Era tanta poeira, que olha, ia acabar com tudo. E a casa dela está toda embalada.